O Senhor esteja convosco. 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 Ouvir o som. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Confirma aquela voz. O Senhor esteja convosco. As vezes, já fizemos. O Senhor esteja convosco. 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 A respeito a respeito. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Já dissemos. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Quando estamos habitados. Pela luz de Deus. Tudo nos falará de Deus. Quando Deus está vivo. dentro de nós. como amigo. até os acontecimentos. os tristes. mas percebemos. porque estamos habitados. por Deus. quantos sinais. elas não se convertem. não mudam. não levam. se nós não formos. sustentados. se nós não formos. empurrados. levados. pela força. pela graça. pela luz interior. e nos deixemos. guiar por ele. os sussurros. da graça. no seu coração. se você se mantiver. em estado. você aprender. poderá amar. é dizer. mas como. ele compreendia. que era a vontade. de Deus. era aquilo que Deus. a sua ação. a sua oração. você vai se unindo. vai se tornando. cada vez mais. semelhante. a Jesus. e cada vez. quando você. todos os dias. fazer uma. aquilo. que não conhece, então quanto mais você lê a palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus e você pode ser formado pela palavra de Deus e guiado pela palavra de Deus, então mantendo-se em estado de graça, recebendo frequentemente os sacramentos, tendo vida de oração, escutando a palavra de Deus, praticando a caridade para que você aprenda a ser movido pela caridade, porque Jesus, aquele a quem você recebe na Eucaristia, aquele a quem você escuta na palavra, aquele com quem você se encontra na oração, Jesus, Ele era movido pela caridade, Ele fazia tudo por amor e Ele amou tanto o mundo que entregou a sua vida, então você vai procurando e em cada caridade que você faz uma palavra que você diz por caridade, ou um silêncio que você faz por caridade, o perdão que você oferece por caridade, ou a repreensão que você faz movido pela caridade, um bem que você faz, uma doação que você faz por caridade, a visita a um doente, ou tentar tirar alguém do erro movido por caridade, e tudo isso vai unindo você cada vez mais a Jesus, e vai predispondo o seu coração a estar cada vez mais aberto a ouvir a palavra interior, e não tenha dúvidas meu santo, quando você começa a viver assim, você ouvirá a Deus com muita facilidade, e você perceberá o quanto Deus fala durante o dia, que a gente às vezes acha que Deus fala apenas nos momentos extraordinários, mas Deus está sempre falando, o problema é que muitas vezes, nós ao invés de estar sendo movidos pela voz interior, pela graça frequentando os sacramentos, mantendo-se em estado de graça, ouvindo a palavra, rezando, praticando a caridade nós estamos sendo movidos pelas nossas concupiscências, e aí é claro, você não ouvirá a palavra de Deus você não ouvirá a Deus, como diz lá, São João, o mesmo São João do evangelho de hoje, ele fala lá em 1º João capítulo 2, versículo 15, isso, 1º João, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17, ele diz assim não ameis o mundo, nem as coisas do mundo, se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele então se o seu coração está voltado simplesmente para as coisas do mundo, o amor do pai não estará no seu coração consequentemente o pai não conseguirá atrair você para o filho, consequentemente a voz da graça estará abafada no seu coração, não porque Deus não esteja falando, mas porque o seu coração, a sua alma, a sua inteligência e os seus sentidos estão voltados simplesmente para o mundo, e aí é claro, você infelizmente é movido apenas pela concupiscência da carne, você só pensa em conforto, você só pensa em riqueza, você só pensa em comida, você só pensa em saúde nada disso é mal, mas uma pessoa que só pensa em ser saudável no corpo, uma pessoa que só pensa em ter a barriga saciada uma pessoa que só pensa em comer, dormir, viajar, ganhar dinheiro, pagar as contas, ela só é movida pela concupiscência da carne e como ela não tem vida espiritual, esta mesma concupiscência vai levá-la às coisas cada vez mais baixas porque ela é movida apenas pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, por aquilo que ela vê e deseja e ela só vê as coisas materiais, e ela só vê as coisas materiais, ela não deseja as coisas do alto, ela não deseja as coisas do céu porque uma pessoa movida pela concupiscência, pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, ela não deseja as coisas do alto as coisas do céu, ela não se esforça pelo alimento que não passa, mas ela só se esforça e só deseja por aquilo que ela vê no Instagram por aquilo que ela vê no Facebook, por aquilo que ela vê no shopping center, por aquilo que ela vê e pode tocar apenas pelas coisas materiais porque ela é movida pela concupiscência dos olhos, e é claro, é óbvio que uma pessoa que por essas realidades é movida ela não vai ouvir a voz de Deus, Deus vai falar, mas ela está tão atenta e preocupada com as outras coisas passageiras que não ouvirá Deus, que não ouvirá Deus, com concupiscência da carne, com concupiscência dos olhos e soberba da vida é uma pessoa que se acha Deus, que não presta contas da sua vida a Deus, que não se submete à vontade de Deus aos mandamentos de Deus, aí é claro, piorou, este soberbo, esta soberba estará totalmente fechada fechada a voz de Deus, cego, cega aos sinais de Deus na sua vida, por isso São João vai dizer porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do pai, mas do mundo, e o mundo, o mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade do pai permanece eternamente, mas quem se deixa mover por Deus, permanece eternamente peçamos meus santos, peçamos a Deus que misericordiosamente nos conceda a luz interior a palavra interior, para que nós em tudo e em todas as coisas sejamos movidos por Deus, que habita como amigo no nosso coração louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Música 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 Música